Música Tamo junto galera, bom dia, bom dia né, pra mim é bom dia, 8 horas da manhã, clandestino e sideline mais uma vez com vocês aí Nova eleita pra macho, desando as veias, tô fazendo aqui uma estrada que eu fazia antigamente aí na, quando a gente era na TNT, TNT, A444 né Descendo lá de cima lá de, tava perto ali de Carly, lá na casa do Carly lá né, longe pra caramba, aí vim descendo, descendo, fiz uma entrega aqui em Derby Cidade de Derby Descarreguei ali, passei a noite lá, porque não tinha mais horário pra dirigir né Aí vim descendo essa A444, cheguei ali na, acho que é M42 né, que manda ali pra MC, já olhei ali no Google Maps, tudo vermelho, acidente pra todo lado, tudo parado Aí falei assim, peraí, essa A444 aqui cara, acho que eu lembro dela velho, acho que eu conheço essa estrada, essa estrada aí é nossa A gente fazia ela E aqui corta caminho né, vai me jogar ali na A5, que era aquela que a gente fazia TNT né, de Atherston Aí vai direto ali, Hinckley, Luther, Orphan, Neaton, blá 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 blá, até chegar na M1, na M1 a gente desce o pau descendo Desce o pau descendo, pega direto lá pra baixo Eu só passava aqui de madrugada né, só de noite né, nunca durante o dia, nunca aconteceu né O sol tá nascendo lá no fundo lá, que bonito ó Lá tava dando, até o momento de eu pegar essa daqui, tava dando 190 milhas né Aí depois que eu entrei aqui, caiu ali, acho que umas 20 milhas a menos né, 20 ou 30 milhas a menos Porque ele raciocina, aqui ele raciocina o trajeto mais rápido né Então passando pelas rodovias lá, tudo né E aqui corta caminho Corta bastante caminho né, então E entre fazer rodovia E dirigindo essas estradinhas assim Entendi aqui, eu prefiro essas estradinhas assim Dá muita, dá muito mais prazer na direção né Muito mais legal Só rodovia, rodovia sempre enche o saco né O sensor do ABS do trailer, não está funcionando Normal ABS do trailer que não funciona é normal Não tem um trailer desse aí que tá bom né Tá só a capa do Batman Tem esse caminhãozinho na frente aí que ele tá Tá indo a maciota né, bem devagar E aqui a gente passava no gás de noite né Porque a gente ali na terçônia ali, descarregava né Soltava a carreta deles lá Vinha aqui e pegava essa estradinha aqui no pau Rapidão pra não perder tempo né O tempo ali era contado né E corria lá em Laud Que é uma cidadezinha aqui perto aqui Pegava outra Aí já pegava em mim um lá e descia lá Pra Maidstone Ah, finalmente Finalmente Pelo amor de Deus hein tio Aí que legal Oh, delícia Chegar lá na empresa Hoje é sexta-feira Tem três dias que eu não volto hein Hoje, essa semana aí Entre acidente, trânsito e tudo mais Eu fiquei só aqui pra cima aqui né A parte norte da Inglaterra Fiquei só pra cá né Caramba Caramba Agora vamos chegar em casa lá Tomar aquele banho quentinho e tudo mais Negócio pra tomar banho 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 Não curto muito não Ontem na empresa ali onde eu tava ali Eles Tocam banho deles E era limpinho né Não dá pra reclamar não Chuveiro bem quente Teve um aí que eu peguei Que Pelo amor de Deus Você toma banho com conta gota né Só pinga na sua cabeça né Aí eles tem uma presa de ar em cima assim Tipo um buraco assim né Pra trocar o ar dentro do banheiro né Pra salvar o vapor e tudo mais E entrava aquele ventinho frio Que tá Dois graus né Dois, três graus Pelo amor de Deus Tomar aquele negócio pingando na sua cabeça E aquele vento que entrava ali né Dá certo não Vai fazer o que? Tem que lavar o priquito né Não pode deixar o priquito sujo não Ficar sem tomar banho não rola Dormir com o priquito azedo Ninguém merece né Aí tem que encarar essas bolas daí Tem muitas dessas empresas aí Até as obras mesmo que eu vou Eu vejo direto que tem banheiro Pra tomar banho né Nas obras mesmo tem né Que o pessoal que trabalha lá Quando ele acaba Quando eles acabam o turno deles Os caras é pedreiro né Tá no meio da lama lá o dia todo né Aí lá tem A maioria delas lá que eu vi lá Tem um banheiro Tem um chuveiro né As duchas lá pra eles Pra eles tomarem banho Às vezes vai pegar a malinha E vão lá e vai dar uma enxaguada Na bunda também e pronto Se disseram aqui ó Por aqui assim tinha Colega da TENIT Ele vazou direto Acho que foi aqui ó Ou aqui ou aqui Uma curva dessa aqui Aqui ó Aqui também passou direto lá ó Arrancou as placas tudo Eu não cheguei a ver Não foi na minha frente não Mas quando eu passei Ele tava deitado aí Nessa vala aqui Tem uma vala aqui ó Uma dessas curvinhas aqui Ele foi pá 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 E pum E no inverno chovendo A pista gelada né Escorrega pra caramba Olha lá que bosta Pô o cara tá com um carrinho pequenininho Não passa o ciclista né Quem vai ficar agarrado Na traseira dele Vai ser eu Esse é um Volvo ó V90 hein D4 Tá doido ó É um carro mas Daqui do cheiro que tá saindo Escapamento desse carro aí Eu já sinto que ele tem freio motor E é top Vamos lá Vamos passar esse aqui Com a calça socada no tobo Esse caboclo vem pedalar Nessas estradinhas aqui Com a calça socada no tobo Só pra atrapalhar o trânsito Tem gente que fica doido comigo Quando eu falo isso Tem pessoal que gosta Do ciclismo aí né Gosta de andar com a calça socada No tobo aí nas estradas né Eu sei que você gosta né Acho que aqui agora já é A5 Justamente A5 A gente gosta de zoar Tudo mais com as marcas aí né Falando das marcas Mas esses carros da Volvo aí Eles são ótimos né Tem uns amigos que tem deles aí Rapaz os caras não tem nada Pra reclamar desses carros São muito bons Tinha dois, três lá na Itália Que comprou dele Convenceu o outro amigo De lá comprar também Os caras nunca mais quiseram Outro tipo de carro Dizem que são ótimos né Além de caro né Porque eles não são baratos né Mas quem tem Não vende de jeito nenhum Não quer vender de jeito nenhum Porque é um carro que Segundo eles Não dá problema nem nada São muito bons né A parte é zoeira né Porque a gente gosta de zoar né Então mas o que é certo A gente tem que falar né Tipo Eu não sei se alguém tem uma Tem ou teve aí uma experiência ruim Com esses carros aí Mas O pessoal que eu conheço aí Como eu falei né Quem tem não Não desfaz dele não Porque ele é muito bom Muito bom mesmo Então Os carros da Volvo E aí Vamos lá. Esse hotel aqui acho que é caro, tem carro ali na porta. Hotel, restaurante, sei lá. Continuando aí a viagem agora. Seguindo aqui pra pegar a rodovia ali na frente. Tinha uma placa ali atrás que falava 20 minutos daqui até lá. E só usar um bato de frente agora em Caracas. Tchau. 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 Tchau.